Uma jornalista em São Paulo um dia me disse que ela fez uma pesquisa envolvendo todos os políticos que ainda estavam em atuação desde o impeachment do presidente Collor, para encontrar a incoerência. E ela disse, olha, um único político, eu não encontrei nenhum desvio de coerência. Eu usei uma lupa e não encontrei. Parabéns a você, porque realmente é o político coerente que eu encontrei. Aí alguns dizem, ah, mas mudou de partido. Exatamente, mudei de partido várias vezes para não ser incoerente. Então, as mudanças que ocorreram, ocorreram para que eu possa caminhar em linha reta, na direção do futuro, sem desvios, com coerência e respeito à sociedade.